O manhã está com o sangue e o caralho, quando olhar A questão do externo do povo para brilhar Caminho aberto, o portão, se volta a noite Já podemos vir, volta de ação Somos nós este povo avançado por tua luz Junto da tua obra da cruz O Senhor, o nosso Deus Que merece o louvor, todo o nosso amor É o Deus que venceu Ao poder, a vitória, o poder, a vitória Ressuscitou Ressuscitou Só pouco, só pouco, só tanto pra teu louvor Tua igreja, tua esposa, celebra o teu amor Soberão, soberão, majestor, 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 glorioso, vencedor Todos juntos, juntos, um povo em pé O Senhor, o Senhor, o Senhor, o nosso Deus Que merece o louvor Todo o nosso amor Todo o nosso amor O Senhor, o Deus, o Senhor, o Senhor, o poder, a vitória O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor é o rei que venceu, a poder, a glória, a glória, a glória, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor é o rei. O Senhor, o nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor é o rei que venceu, a poder, a glória, 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 a Jesus e oi. 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 Amém. Amém. Aleluia, 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 resucitó, resucitó.